Olá, meu nome é Eliana Souza, eu trabalho no Serviço de Convivência e Fortalecimento Divino para Criança e Adolescente. Em comemoração à Semana da Arte, eu estou aqui na Ilha da Descaíra, na casa da professora e artesã Vislane Azevedo, para mostrar para vocês um pouco do trabalho que ela desenvolve. Agora eu vou trocar de lugar com a Vislane para ela apresentar um pouco dessa arte que ela desenvolve. Olá, meu nome é Vislane Azevedo, sou professora e artesã e também faço parte do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Então, estou aqui com uma das bonecas que eu faço, que aqui é representada pela Pretinha de Neve. Logo, tem o livro aqui do lado também, Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Bom, para quem estava bem curioso em relação a saber qual é o tipo de arte que eu faço, eu trabalho com bonecas de pano. Mais especificamente, eu trabalho com bonecas pretas. O ser militante do Movimento Negro e entender que representatividade importa, importa muito. Então, eu resolvi africanizar, por onde eu passar, ver que tem bonecas pretas, para que as crianças afrodescendentes de pele preta possam se ver, possam se enxergar e possam desenvolver, construir a sua identidade. Bom, as minhas bonecas, elas estão espalhadas por vários municípios do estado, porque além de fazer a boneca para vender, eu também trabalho como instrutora. Eu ensino educadores, professores e pessoas que são mães, avós, que queiram fazer uma boneca para dar de presente. São bonecas que retratam, que trazem esse aconchego do tempo da vovó, sabe? Aquelas bonecas do tipo antigamente, que as vovós podem sentar no sofá, as mamães também, e as filhas, claro, as filhas também, as adolescentes, com agulha, linha, sentar, três gerações, na poltrona da sala e produzir as próprias bonecas. Porque além de trazer muita alegria no ato de brincar, tem aquele aconchego da memória, da ancestralidade e tudo mais. Que são elementos muito importantes que nós precisamos abordar na questão da educação para as relações étnico-raciais. Bom, espero que vocês gostem do trabalho e se quiser saber um pouquinho mais do trabalho que eu desenvolvo aqui na comunidade e também em outros municípios, é só acessar o Facebook e também os telefones de contato que eu vou deixar no final do vídeo. Tchauzinho! Gente, que legal poder construir uma boneca que representa a nossa identidade. Se cuide! Quem puder, fique em casa. Até a próxima!